Olá pessoal, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. Mês de abril, temos Super Lua, que já foi, temos Cometa, que ainda promete alguma coisa, temos Asteroide, que não vai destruir a Terra de novo, tem mais, deixa eu ver... Ah, tivemos Vênus tirando lasca das playas, planetas dando show durante a madrugada e... Covid-19, que não vou comentar. E tudo isso você não perde se seguir o canal que é todo seu, o canal do Héctor. Temos mais para abril, a famosa chuva de meteoros Liríadas. Cada chuva de meteoros recebe um nome, o nome desta é Liríadas, ou Líridas, como queira. Às vezes encontramos outras variantes no nome, e a astronomia aceita tudo. O que importa mesmo é o show. As Liríadas deste ano prometem, é show, e é uma chuva, chuva de meteoros. É, a Terra está passando pelos detritos deixados pelo cometa, que recebeu o nome de Cha-Cha, o qual passou pela órbita da Terra há muitos anos. Há relatos desta chuva, desde o ano de 687 a.C. pelos chineses, e o cometa passou ainda antes. Após o dia 14 de abril, começam a cair os primeiros fragmentos perdidos no espaço. São pequenos grãos de poeiras, que ao entrarem em contato com a atmosfera terrestre, entram em atrito, e ficam incandescentes, riscando o céu noturno. Podemos ver um, dois, três, ou mais ao mesmo tempo. Nos anos anteriores, houve grandes explosões de meteoros, arrancando espanto e admiração dos observadores noturnos. Então, se houve, pode ter mais meteoros grandes nesta chuva. O pico desta chuva vai ocorrer no dia 22 de abril, precisamente às 8 horas da manhã. Mas você só pode ver os meteoros durante a noite. Durante o dia, você só vai ver se foi um meteoro muito grande. Como não temos como prever esses grandes meteoros, não adianta ficar com os olhos estirados para o céu durante a manhã. Dificilmente você vai ver. O mais apropriado é contemplar o céu noturno durante a noite. E até o dia 30 de abril, os fragmentos do cometa Chacha poderão serem vistos riscando o céu, parecendo estrelas em quedas livres. No dia 19 de abril, temos o início de outra chuva de meteoros, a Etaquálidas. Mas é assunto para outro vídeo. Aguardem, é mês de abril, é mês de show dos céus. Agora, siga minhas dicas para ver a chuva. Você já sabe que tem que esperar a noite, certo? Mas, para onde olhar? Para os céus, ora. Procure o norte. E onde fica o norte? Presta atenção, que eu vou explicar só uma vez. Não use a cabeça, use o braço. Fique de frente para onde o sol nasce, certo? Agora, levante o bracinho esquerdo. O seu braço esquerdo já achou o norte. Ele está apontando para ele, o norte. É, olhando por um certo tempo para o norte, você vê a terra girar. Vê mesmo. Comece sua caçada do dia 14 de abril. Mas as melhores noites para ver a chuva é no dia 22 de abril. Quando ela está em seu auge, em seu pico, em sua plenitude. Nos dias 21, 22 e 23 de abril também serve. Fique atento nessas datas. Vamos para a noite de 22 de abril. Dia do descobrimento do Brasil. É por isso que no Brasil chove. No início da noite, você pode ver gêmeos. Com destaque as duas estrelas principais da constelação. Pollux e Castor. Deixa a noite acontecer. Você vai vendo gêmeos. Sepondo. E a grande constelação da Ursa Maior raspando o horizonte. Aqui onde estou, Ursa Maior parece fundida no horizonte. Se você estiver no sul do Brasil, talvez nem veja a Ursa Maior. Mas a chuva de meteoros é outra coisa. Já é mais fácil. Às duas horas da madrugada, você já pode ver a simpática constelação Lira. Detalhe. Da noite de 21 para 22 de abril. Às duas horas da manhã. Fique de olho na constelação da Lira. É ponto de referência para ver a chuva de meteoros. Os primeiros meteoros já podem ser vistos. Lira nasce ao nordeste, que fica exatamente entre o norte e o leste. Por isso que se chama Nordeste. Veja Lira escalando o céu lentamente, enquanto a madrugada caminha em busca do amanhecer. Às cinco horas da manhã. Lira está em seu ponto mais alto do céu. E é nesse horário em que a chuva é mais frequente. As maiores chances de ver a chuva, na minha opinião, é a partir das três horas da manhã. Quando o radiante da chuva está à altura de 30 graus do céu. Mais fácil de ser vista. A velocidade que os meteoros entram na atmosfera é de 49 km por segundo. Possui um índice de população 2.1. Isso quer dizer que 2.1 é a magnitude média desses meteoros. Embora, como eu já falei, há meteoros que podem atingir magnitudes abaixo de zero. E, portanto, muito visíveis. Procure um local totalmente escuro para ver os meteoros. E passeie com seus olhos pelo céu ao norte. Não fique olhando para um único ponto no céu. Pois seus olhos podem se acostumar com a escuridão. E seu cérebro não vai conseguir distinguir os meteoros. É, isso acontece sim. É por isso que uns veem e outros não veem. Embora estão olhando para o mesmo lugar. Estão previstos até 90 meteoros por hora nessa chuva. E a lua minguante faz sua parte enquanto começa a chuva. Virando lua nova para ficar invisível. E permitir que vejamos a chuva de meteoros liríadas em paz. Eu amo quando a lua faz isso. Enquanto você espera a chuva de meteoros que não tem hora marcada para acontecer. Veja o alinhamento de Júpiter, Saturno e Marte ao leste. Enfeitando a noite. Os céus. Nossa imaginação. Nossa vida. Espero que goste do vídeo deixando aquele poderoso like. E se inscreva no canal para ele ser seu. Fui!